Violência. Na noite de ontem, a Capital Gaúcha assistiu mais um capítulo desta violência com a morte de uma adolescente no bairro Cidade Baixa. Chayene da Silva Machado foi baleada com mais de 15 tiros e teve seu corpo arrastado por cerca de 100 metros na rua Barão do Gravataí. Era 9h30 da noite de ontem, quando a jovem de 17 anos, Chayene da Silva Machado, cruzava a travessa Pesqueiro na esquina com a rua Barão do Gravataí e foi executada com 17 tiros, segundo a perícia. O corpo teria sido arrastado do local do crime por 130 metros na Barão do Gravataí até a esquina com a Múcio Teixeira, quando se soltou do carro. A polícia já apurou que a jovem tinha antecedentes por crimes leves, desacato e direção sem carteira de habilitação. Mas pelo relato de familiares, não trabalhava ou estudava e já tinha sofrido ameaças. Por isso, tinha deixado o Morro Santa Tereza, onde morava. Ela teria saído de Porto Alegre e teria ido morar um tempo em Itacoara justamente por causa desses problemas com essas companhias ligadas ao crime e possíveis ameaças que ela estaria sofrendo, talvez por envolvimento com droga ou com algum outro tipo de delito. Só neste ano, o Departamento de Homicídios já encaminhou mais de 350 prisões. Junto com a morte de outro jovem de 18 anos no aeroporto na semana passada, esta é mais uma execução que demonstra a ousadia dos criminosos. Esta violência, às vezes exagerada, essas marcas que são deixadas nos corpos, muitas vezes mutilados, elas parecem que querem transmitir um sinal, um tipo de uma intimidação, uma demonstração de força, um sinal de respeito. Nós temos sim hoje a maioria desses homicídios em decorrência de desavença, de brigas entre grupos rivais. E claro que tem as drogas como pano de fundo, tem a questão do armamento e sobretudo a questão do sistema prisional. São os três vetores que têm norteado a criminalidade violenta.